Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso papo é sobre negócios. Sim, aquela série de várias entrevistas que eu fiz com donos de importadoras, lojas, muitos negócios de vinho, voltou. E hoje, para começar, para estrear esse episódio em 2024, eu trouxe minhas queridas Pathy e Maria da Liberwines. Uma importadora muito bacana, que é minha parceira hoje e que começou durante a pandemia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como um negócio que começou na pandemia, numa situação completamente atípica, se adapta para o pós-pandemia, porque a gente sabe que tudo mudou. E quando a gente não teve que se adaptar para o pandêmico, o pandêmico era o seu normal. Então vamos entender um pouquinho como é que está funcionando a Liberwines hoje em dia e tudo o que tem por trás dessa empresa maravilhosa. Pathy e Maria, sejam muito bem-vindas ao MamiCast. Obrigada, Nath. É um prazer. É um prazer ter um parceiro igual a você. Te admiro muito, já te falei isso. Acho dinâmica, sempre inovadora nesse mundo do vinho. Então é um prazer estar aqui com você. Ah, obrigada. É um prazer tê-la aqui no mês de dezembro. Eu também nem se fala, né? Ela está aí trabalhando com o vinho já tem um tempinho, isso é um grande ponto de inspiração para a gente. Então está sendo uma honra aí também que a gente faça esse trabalho e consiga essa porceria. E agora vou contar um pouco mais, não só para você, né, que já conhece um pouquinho da nossa história, mas para todo mundo, como é que a gente começou e faz todos os sapiens aí nessa trajetória. Então, bora lá, estamos prontas. Bom, então vamos começar literalmente do começo. Estamos num período pandêmico, o mundo está uma loucura, ninguém pode sair de casa e vocês resolvem o que fazer no meio da pandemia. Abriu uma empresa. Então me conta como é que foi essa loucura e qual foi a inspiração para criar um negócio assim no meio de um período tão difícil, tão novo para todo mundo. Primeira vez que todo mundo vive uma coisa como aquela. Da onde surgiu a inspiração? Qual foi a razão para criar um negócio no meio do caos? Então, a história da Liber, a Liber, ela nasceu de uma importadora de vinhos. Então, antes de ser uma loja, a Liber era uma importadora de vinhos. A minha formação é comércio exterior, então eu já trabalho com comércio exterior há muito tempo. E a gente tinha uma importadora. E como eu viajo muito, sempre viajei muito a negócios, e toda vez que eu viajava, eu tinha o prazer de visitar uma vinícola. Sou apaixonada por vinhos, muito curiosa. Eu voltei um dia falando que eu queria apostar nos vinícolas que eu conhecia e trazer os vinhos dele para o Brasil. Então, o sonho era ser uma importadora. Então, essa importadora já existia antes da pandemia. Então, quando a gente começou o negócio da Liber, a pandemia aconteceu. Então, a loja de vinhos, o e-commerce estava aberto e a pandemia aconteceu. Então, foi assim, uma pandemia... Foi ali. O Brasil não acreditava. O que é isso? Será que vai chegar aqui? Então, o primeiro container de vinhos da Liber, ele estava na Europa, na Espanha, e a Itália estava toda fechada, aquele caos, aquele momento horroroso, todo mundo fechado nas casas, os hospitais faltando, leitos, e a gente pôr um container na Espanha. As fronteiras fecharam. Então, a gente não teve como sair com esse container. E o e-commerce abrindo. Então, a gente abriu na pandemia, pós-pandemia, o e-commerce. Foi um momento ideal, porque as pessoas estavam em casa, porém, a gente não tinha vinho importado. O que a gente fez? Brasileiro, não desiste nunca, gente. Vamos. A gente tem muito produto legal no Brasil. Então, vamos apostar nos vinhos nacionais. A gente começou com os vinhos nacionais, começamos a vender vinhos nacionais. Na época, a gente ainda tinha um espaço, porque o Brasil ainda não estava fechado, começou a fazer algumas degustações e fechou. Como vender vinho com todo mundo em casa sem fazer degustações? Uma das primeiras decisões que a gente teve é não vamos ter loja física. É loucura ter uma loja física aberta ao público para a rua. Tinha uma loja onde a gente tinha o nosso estoque, ela era linda, tinha um aquário que expõe todos os vinhos, mas era um prédio comercial. Como que a gente iria apostar nisso em uma pandemia? Então, a gente começou bem lentamente. A pandemia fechou a gente de uma certa forma. Então, aí chegaram os primeiros vinhos do Chile, sendo que a primeira compra foi da Europa, o Chile chegou primeiro. Aí, além dos nacionais, a gente já tinha os chilens. Vieram Itália, França e depois Espanha. Os três vinhos. E a gente começou sem poder fazer degustação, não tinha como levar os vinhos para restaurante. A Lívia começou com alguns vinhos muito alta gama, porque o mercado estava praticando na época da pandemia. Tudo bem, houve um boom, um crescimento muito grande na compra de vinhos, mas com o público que estava buscando ali um tiquete médio até R$50,00 por aí. Aqui em Minas, lembrando que em Minas tem um imposto de substituição tributária que onera um pouco mais por isso do vinho. Então, olha, a gente foi remando ali de Alcoa Samaré, né, Maria? Foi na raça. E foi interessante também, porque a história do começo da Lívia coincide muito com a minha história, também começando a trabalhar no mundo do vinho, na verdade. Quando a pandemia estava acontecendo e a Itália estava fechada, eu estava na Itália fechada. Eu voltei, eu cheguei aqui no Brasil. Você estava na Itália fechada. Você ficou trancada lá e decidiu voltar para ficar fechada em Minas, né? Óbvio, pão de queijo. Como é que vai ficar fechada sem um pãozinho de queijo? Exato. Foi muita loucura. Eu estava lá fazendo uma pós-graduação lá. Eu estava trabalhando. Foi aí também que eu acabei produzindo mais no mundo do vinho. Eu já trabalhava no ramo de alimentos e bebidas. Antes eu era bartender. E aí eu fui para lá fazer uma pós-graduação e lá eu me inseri no curso dos vinhos. Aí lá eu trabalhei com uma vinícola de troceio. Trabalhei também numa destilaria de grafa. E eu estava fazendo essa pós-graduação e fazendo esses projetos lá quando a pandemia aconteceu lá. Eu voltei assim nos 45 do segundo tempo por causa dos aviões que tinham permissão de sair. Toda aquela papelada para chegar. E aí eu cheguei aqui e encontrei, por meio de amigos e fomos, encontrei o projeto da Liber começando. E a Pátia foi muito sincera comigo, né? Foi muito honesta. Eu falei, olha, pandemia. Os vinhos ainda não chegaram. Estão todos parados na Europa. Foi super isso. Estão todos parados na Europa. Você tem que vender vinho que não existe. Basicamente, ela chegou para a Dizmaria. Venda o que a gente não tem. Exatamente. Já vai conhecendo o portfólio, porque quando ele chegar, e a gente não sabe muito bem quando, mas quando ele chegar, o projeto vai acontecer. Então, foi muito desafiador, mas foi um desafio muito gostoso. Porque deu para acompanhar esse passo a passo. E é muito bacana quando você tem a oportunidade de construir junto uma história. que é a situação que a gente teve aqui. Então, assim, fomos feitos de surpresa nesse começo de inúmeras formas, mas também provou muito a nossa resiliência. Porque era dia a dia. Então, tá, beleza. Aconteceu isso. O vinho vai demorar mais um pouco. E agora? O que a gente faz? Como que a gente sobrevive nessa situação? Sobrevive até financeiramente mesmo. Como que a gente se adapta até o vinho chegar? Ah, então não vai vir vindo da Europa porque ainda está parado. Vamos olhar para a América do Sul. Vamos olhar internamente para o Brasil. E assim a gente foi se adaptando. e fomos crescendo e fomos conhecendo. Mas começou nesse desafio mesmo. Assim, vem, acredita na gente, acredita no projeto, porque vai dar certo. Porque lá vocês vão ver se precisando. Essa fita faz a gente ficar forte, né, Nath? E assim, quando a gente trouxe os vinhos, com essa história da logística, a logística impacta muito no vinho. Muito. No preço do vinho, né? No preço do vinho. E esses primeiros vinhos chegavam com o custo mais alto. E mesmo assim, a gente foi mostrando, fazendo vídeos. Para você que sabe como é difícil, né, passar toda... Fazer uma degustação sem que a pessoa prove o vinho é muito complicado. Então, a gente fazia vídeos ali mostrando o vinho, falando um pouco do vinho ali para que a pessoa comprasse online. Sem degustar. Para que ela acreditasse em que a gente estava ali. Sim, você precisava fazer uma degustação psicológica quase com o pessoal ali, sem vinho. Então, essa é a minha outra pergunta. Abrindo no meio de uma pandemia. E aí você falou, a gente não tinha como fazer degustação, não tinha como chegar, levar os vinhos para um restaurante, apresentar para o sommelier. Porque a gente sabe que é diferente mandar o vinho e estar lá junto, apresentando o vinho. Quando vocês olharem, se era bom. Temos isso aqui agora, né? Temos uma loja online com pouco vinho. Uma pandemia, a gente não pode degustar, a gente não pode ir lá na loja, a gente não pode receber consumidor. Quando vocês baixaram a cabeça e pensaram assim, qual foi a primeira estratégia? Por onde a gente começa nessa hora? Era a rede social? Era o WhatsApp? Era mandar mensagem para os vizinhos de bairro? Qual foi a estratégia número um? A primeira coisa que veio na cabeça? Bom, a gente não pode parar. Tem pandemia, mas a gente não pode parar. O que vocês fizeram primeiro? A gente, que era... Apesar de ter um e-commerce que mais nos trouxe vendas foi o WhatsApp. E foram os profissionais que apostavam na gente e que vieram trabalhar com a Liber e vendemos por WhatsApp. Então, a entrega da Liber era muito rápida e a gente fazia acontecer. Por exemplo, um sábado, o cliente ligava para a gente 10 horas da manhã, eu vou fazer uma reunião fechada dentro de casa e eu quero vir, vai estar aí. E a gente começou a entregar a experiência para o cliente desde o início. Então, ligando, esse contato muito próximo, sabe, Nath? Porque o e-commerce é um confinamento muito eficaz de venda, mas com o vinho, no preço de um ticket médio, batendo com grandes empresas que estavam praticando ali, é meio que um oceano vermelho, né? Exato. E falando especificamente no ticket médio dos vinhos, como é que é feita a escolha dos vinhos da Liber? Quais são os critérios de vocês? Tem uma coisa pessoal, assim, ah, eu vou trazer também o que eu gosto? Ou é pensando mais no público regional de quando a Liber abriu? Como é que está hoje? Como é que vocês fazem a escolha? Quais são os critérios, tipo, de vinícola que vocês gostam de trabalhar? Hoje está um pouco diferente de como a gente começou, né, Maria? A Liber começou, eu sou apaixonada por mim, vou me especializar, mas eu não tinha conhecimento, quando a gente abriu, para poder escolher quais garrafas eu colocaria ali. Eu tinha a minha paixão e o meu propósito. E sempre foi... Uma paixão e um sonho. É, paixão e um sonho. E sempre foi, descubra o sabor do novo, Nath. Eu queria fazer o que eu via lá fora e que não chegava no Brasil. E que são vinhos de qualidade e que, às vezes, vinícolas pequenas e que eles não têm possibilidade nem de começar a exportar para o Brasil. Como eu tenho essa informação em comércio exterior, eu queria ajudá-los e eu queria colocar essas preciosidades para dentro do Brasil. E com esse sonho, a gente trouxe um consultor no início que nos ajudou muito. O início da Liber foi... A gente deve muito a esse consultor porque ele trouxe o início, assim, de alguns grandes vinhos, que hoje são grandes vinhos que continuam aqui, tá? Que fazem parte do nosso portfólio. Mas o grande momento da Liber foi quando eu falei, gente, peraí, nós precisamos colocar vinhos acessíveis também, de qualidade e acessíveis. Eu preciso voltar àquele sonho meu de trazer vinícolas pequenas, boutique, mas com vinho, para o pessoal possa provar que tem qualidade. e onde a gente começou a trazer grandes rótulos também que estão aqui com um ticket médio de 70, 80 reais. Esse foi o grande momento da Liber quando a gente... E aí coincidiu, né, com a benção dos restaurantes abrirem e a gente sempre teve um... Um dos pilares da Liber é valorizar o profissional do vinho. As pessoas que estão ali no dia a dia, né, e que sabem muito sobre o vinho. Então, o primeiro evento que a gente fez foi para os sommeliers de Belo Horizonte. A gente queria eles do nosso lar. A gente falou, olha, a gente abriu e vamos fazer a primeira degustação com vocês. Está aqui o nosso portfólio, que na época já era muito mártica do início, né, e eles amaram os vinhos. Os vinhos de entrada da Liber, o Pinot Noir, o Lagrigo de Mousiciano, que foi... É um sucesso, foi um sucesso, todo mundo adorou. E foi o grande começo da Liber. Eu te falo que, apesar da gente ainda continuar nesse prédio, que essa loja que a gente tem aqui hoje, que é um sonho, também realizava, ela começou a ser desenhada depois da pandemia. E aí, agora, muito interessante comentar isso, porque, assim, quando veio a pandemia, a Liber estava construindo o produtório, né, e a gente estava com a parte desse consultor inicial, a gente conseguiu observar dois movimentos no mercado. O primeiro movimento é o aumento do consumo de vinhos, né, no geral, e as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam trabalhando de casa, elas não tinham como sair, não tinham nada, então, vão beber em casa mesmo, e elas estavam bebendo bem mais. E aí, você tem um lado, você tem dois lados da história. O lado das pessoas que estavam bebendo mais, mas que não necessariamente tinham um orçamento maior para comprar mais vinhos, então, elas tinham um orçamento que tinham sempre, mas elas estavam consumindo muito mais, e aí, por isso, elas tinham essa busca aí, que era mais voltada para a maior quantidade de votos, de diferença, enfim, e você também tem um outro lado também da história, que era justamente a questão que a pandemia trouxe, que eu acho que está muito mais associado ao psicológico também das pessoas, que é o seguinte, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, vocês vão estar vivos, então, as pessoas pararam de guardar vinhos, aquelas pessoas que tinham várias garrafas ali, guardadinhas na nega, que não sei, que eu estou meio triste, esperando uma ocasião especial, porque eu fiz um especial, cara, quando que eu vou ter essa ocasião, quando que eu vou ter essa e fazer um especial, não sei que dia que eu vou ter, eu não vou, não sei quando que isso vai acontecer, então, eu quero beber um novo, beber um diferente, conhecer coisas, já que eu estou em casa, eu preciso acelerar a minha vida, eu não posso ter essa sensação de tempo perdido, de vida perdida, e aí, as pessoas se tornaram curiosas e até mais abertas, com a mente mais aberta ao novo, a novos fótons, a novas empresas, a novos produtos, enfim, mediante isso, então, teve uma certa benesse em abrir nessa época, como a nossa proposta, porque uma vez que você só está trazendo vinhos diferentes, só rótulos exclusivos, vinhos de pequenos produtores, com propostas de uvas diferentes, enfim, as pessoas estavam no momento de realmente conhecer porque era o diferente que elas podiam fazer dentro da condição delas de arte, de estar dentro de arte. e se falou muito de vinhos orgânicos, né, Maria? Por causa da questão da saúde, o pessoal começou a olhar para algo que nem existia no Brasil antes, né? O assunto dos vinhos orgânicos, a terra bem trabalhada, o agradecimento que a terra pode te proporcionar, era um assunto muito comentado na época, e aí, a gente tem alguns rótulos nesse momento que a gente poderia trazer. Então, assim, se você for olhar, quem está olhando de fora, às vezes pode achar a construção do nosso portfólio um pouco contraditória, às vezes um pouco, como é que eu vou falar, um pouco fora da curva, porque é o seguinte, quando a gente começou, a gente começou com a ajuda desse consultor, a gente começou pensando exatamente na pessoa física, no consumidor final que estava dentro de casa e viria os vinhos com oportunidade para poder fazer algo diferente, para poder ter um momento diferente dentro de casa com os seus. Então, a gente tinha vinhos de uvas diferentes, de regiões diferentes, tínhamos vinícolas pouco conhecidas e, assim, às vezes alguns clientes chegavam para a gente no nosso atendimento e falavam assim, ah, não, eu quero um Malbec, exemplo, um Malbec simples mesmo. A gente não tinha um Malbec. Nosso primeiro Malbec, a gente foi importar ele e já tinha quase um ano. Acho que mais. Acho que mais. A gente tinha, sim, peraí, deixa eu te coger. Tinha um Malbec francês. Ah, é, tinha um Malbec francês, exatamente. Esse Malbec... Mas aí não é aquilo que o pessoal está esperando, né? Queria um Malbec forte, né? É, o da gente, tinha um Malbec francês, não, né? Exato. O Malbec, esse Malbec, até o meu grupo, a gente lembra, Maria, um Palette, ele esgotou em mês. Ele era maravilhoso, foi rapidamente plena dali. Exato. Então, assim, foi muito interessante ter esse contato. E como a gente só fazia atendimento para o WhatsApp, que era exatamente essa questão da experiência, da personalização, a gente tinha tempo para explicar para as pessoas o propósito da empresa e explicar mais o que estava atrás do rodo. Mas a gente começou com o portfólio com uvas menos conhecidas e, assim, com rótulos menos conhecidos e uvas menos conhecidas. Foi a partir do momento que a pandemia foi brandando e a gente foi adaptando também. A gente sempre foi sentindo o contexto, sentindo o momento e a pandemia foi abrandando e a gente falou, bom, uma vez que a pandemia está brandando, as pessoas estão saindo de casa, os restaurantes estão reabrindo, seja um dia ou outro numa política diferente de menos horas, não importa, mas a vida está voltando ao normal, então agora vamos adaptar esse portfólio para poder corresponder a essa vida normal. Então, a gente foi adaptando e a gente foi sentindo e isso foi o começo da nossa trajetória de adaptação justamente para a gente chegar no ponto onde a gente está hoje, que é exatamente agora ter uma loja física porque agora podemos receber pessoas e a gente ir se estruturando de pouquinho em pouquinho para isso. Foi muito interessante. Vocês falaram várias coisas aqui que me trouxeram novas perguntas, então eu vou tentar organizar o que eu anotei quando vocês falavam. Primeiro ponto, o ponto sobre a faixa de pre... Vocês falam muito, vocês não ouvem o Momicast, eu falo demais, inclusive esses dias alguém... Não foi nenhuma reclamação, a menina foi muito educada, mas mandou uma mensagem para dizer que eu interrompi muito um convidado. Eu sou uma pessoa com vários probleminhas e eu sei que eu interrompo as pessoas, então eu me sinto mal, não precisa apontar o dedo para mim quando eu interrompo, porque eu já estou me sentindo mal em casa. Ponto essa, eu não falo muito não, eu falo mais que vocês. Mas o que eu queria trazer? Durante a pandemia aconteceram vários fenômenos, o primeiro, o crescimento do consumo de vinho, as pessoas passaram a comprar mais vinho para beber em casa, porém, teve esse ponto, o ticket médio baixou um pouquinho, já que as pessoas vão abrir garrafa todo santo dia em casa, vai ter que baixar o ticket médio, não pode ser vinho de R$100, R$200, R$300 todo santo dia. Quer dizer, tem gente que pode, mas a gente fala na maioria da população. E aí, são vários problemas, porque aumentar o volume de venda, mas com o ticket médio mais baixo, significa, a tua logística vai trabalhar assim, 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 mas o teu ticket médio está baixo. Então, é um problema, temos que ter uma logística ágil, mas assim, o valor, apesar do volume, não aumentou, mais ou menos assim, olhando para o mercado geral do Brasil, a maioria das empresas não aumentou o valor de venda, mas aumentou volumes. Então, tiveram que investir na logística sem lucro extra. Então, foi uma coisa muito confusa, porque foi um momento muito bom para o mercado de vinhos, mas ao mesmo tempo, não, porque teve, tanto que eu vejo hoje, até um movimento reverso, especialmente nas maiores, tiveram que investir muito para ampliar o setor de logística, e agora que o volume voltou a baixar e o ticket médio voltou a subir, a logística está meio parada. Então, eu vi muita, muita grande empresa tendo que se livrar um pouco desses setores que inflaram na pandemia como da logística. Mas, aí vem o ponto importante. Ah, o consumidor, a gente tinha que ter no nosso site alguns vinhos de ticket médio mais baixo. Eu acho isso uma coisa essencial, e eu faço, eu faço um paralelo sempre de lojas de vinho que conseguem ter bons vinhos no ticket médio mais baixo com pizzaria, com a pizza marguerita. Quando eu vou numa pizzaria nova, eu sempre gosto de provar a marguerita, porque quem faz uma boa marguerita vai fazer todo o resto muito bom. Você sabe que escolhe um bom queijo, um bom molho, uma boa massa. Tudo com base na marguerita, a gente sabe que vem. Então, eu valorizo muito as empresas que têm bons vinhos numa faixa bem de entrada, porque se uma vinícola, se uma importadora consegue fazer uma curadoria bacana, de me oferecer um vinho justo, bem feito, por um bom preço, eu me sinto mais à vontade para confiar e investir no vinho mais caro. Então, esse é um ponto que é muito importante, que eu acho muito importante, que as empresas entendam, e aí importadora, loja, qualquer setor, a gente sai até do mundo do vinho também quando a gente fala isso. Claro, as empresas têm um posicionamento, mas dentro daquele posicionamento é muito importante que elas mostrem para a gente porque um vinho de 300 reais, um vinho de 400 reais, para mim, ele tem obrigação de ser bom. Ele pode ser maravilhoso, mas um vinho que já é mais caro, ele tem que ser bom. Agora, o segredo está no vinho mais barato ser bom. Então, eu sempre valorizo muito quando eu vejo, ó, vocês têm um vinho aqui na casa de 70 reais que está entregando qualidade, está bem feito, está bem legal, eu já confio para comprar os mais caros. Então, eu acho que esse é um ponto que não é nem só uma necessidade de pandemia, eu sempre acho muito importante para uma empresa assim como a Liber, que é menor e que tem produtos muito premium, que realmente a Liber tem produtos muito premium. Quando a pessoa não conhece a empresa, eu presumo que ela sempre vai começar pelo vinho mais barato, e é ali que a gente tem que pegar o cliente, ele vai, quando ele provar o vinho mais barato e ver, hum, isso aqui está muito legal, essa empresa está me apresentando um produto muito bom para uma faixa de preço assim, então, o que eles vão me apresentar quando eu pagar mais? E eu acho isso muito legal porque a Liber consegue ter isso, sabe? Ter, não é a faixa de preço que dita o estilo da Liber, é um estilo mesmo, a faixa de preço vem em consequência. Pequenos produtores, uvas muito diferentes, produções pequenininhas vão ter um preço mais elevado, mas isso não quer dizer que vocês não consigam ter vinhos mais de entrada também, até porque a maioria dessas empresas que vocês trabalham também tem vinhos para o dia a dia, vinhos para o consumo geral, a gente pega, eu pego várias empresas do portfólio da Liber que tem vinhos assim, lá na faixa de 400 reais, mas tem os vinhos na faixa de 100, porque é a mesma teoria, quem consegue fazer um vinho bom nessa faixa de preço consegue fazer um vinho bom numa faixa bem elevada, então, eu acho muito legal que vocês tenham pensado nisso, não só durante a pandemia, mas em manter no portfólio os vinhos que mostrem que dá para beber bem, a gente não está dizendo que vocês têm que gastar muito para beber, a gente tem coisas muito legais aqui que sim, vão custar mais caro porque são uma produção muito especial, mas a gente está dizendo para vocês que vocês têm como beber bem em qualquer faixa, o nosso objetivo aqui é que vocês escolham um vinho que vai agradar, isso é muito legal, eu acho que é muito importante para gerar confiança no consumidor, para gerar, por isso que eu sempre gosto de indicar, deixa eu indicar para vocês esse vinho de entrada, vocês provam esse vinho, se vocês gostarem invistam nos próximos, porque é menos arriscado, você confia no vinho de entrada, você vai confiar no restante e eu acho que a Liber faz isso muito bem, tem uma seleção que consegue ter uma conexão entre ela, entre produtos e produtores, mesmo que as faixas de preço sejam muito diferentes quando a gente compara um vinho lado a lado, então, isso é muito legal, tem uma identidade ali, e aí, você falou uma coisa que eu trouxe mais uma pergunta aqui, Pathy, sobre valorizar o profissional, e aí eu tinha notado uma pergunta aqui, porque a Liber tem uma coisa que me chama muito a atenção, vocês têm muitos profissionais dentro da loja, dentro da importadora, com muita formação em vinho, e por mais que pareça óbvio, não é óbvio, e não é culpa das empresas, nem nada, a gente sabe que no mundo de vendas, e o mundo de vinho é um mundo de vendas, importação, tem muito giro, tem muito giro de pessoal, tem muita coisa, mas, então, nem sempre as empresas conseguem ter uma formação boa nos profissionais, com um nível de estudo no mundo do vinho elevado, e a Liber tem influenciadora, inclusive, trabalhando aí dentro, que eu acompanho os vídeos, eu acompanho todo mundo, então, assim, a Maria está aqui, a Maria do marketing, Maria tem uma formação em vinho que muita gente que trabalha diretamente, ali, com fazer ficha técnica, tudo não tem, Maria está no marketing, você tem dentro da loja o pessoal atendendo com uma formação que muita gente dentro de vinícola não tem, então, assim, foi coincidência esse tipo de coisa, foi uma coisa que, assim, os funcionários foram se interessando e estudando, ou foi o contrário, você já procurou quem estava mais educado e instruído nesse mercado, qual foi o lado, como é que foi isso aqui? foi coincidência, Nath, assim, a minha gestão é sempre muito ligada a pessoas e eu sempre gosto de ter perto de mim pessoas boas de coração, perfil, né, uma pessoa boa e um profissional competente, então, a proposta da Liber sempre foi, além de vender uma boa garrafa de vinho, tomar uma boa garrafa com amigos e ensinar sobre o vinho, então, descubra o sabor do novo, eu preciso explicar o novo, então, quando você entra dentro da loja da Liber, você respira a informação, a nossa vitrine são vários terrois e a gente quer mostrar que tipo de vinho eu passo ali, porque que esse vinho que você está degustando, ele tem esse aroma, esse... ele te entrega tanto, por quê? né, então, a hora que você entra na loja, você vê uma roda de aromas e aí a gente queria descomplicar e não te deixar, nossa, mas que loja luxuosa, não, é para que você se sinta em casa e para isso, eu preciso de profissionais que conheçam o vinho, eu sou empresária de formação, eu sou apaixonada por vinho, mas eu não sou uma profissional do vinho, então, eu preciso de gente que me ajude, eu preciso de gente boa nisso, então, a Maria vende muito vinho, é do marketing, mas nem entrega tudo, então, além da Maria, a gente tem o Nelton, tem o Osvaldo, tem o Elton, tem a Leia, né, então, assim, são grandes profissionais, Natan, que você conheceu aqui, né, eu falei influenciadores de vinho dentro da Liber, eu acompanho, é isso, então, é isso, não foi, não foi, por acaso, foi de propósito, desde o início, eu quis trazer profissionais que acompanhassem essa loja, que pudessem trazer o mundo do vinho para Belo Horizonte, e, além do prazer de se tornar uma garrafa, foi conhecer um pouco mais sobre o vinho, e isso, eu acho, desculpa, pode ir, só fazendo um adendo aí, acho também muito importante, que, comentando assim, fazendo, olhando a trajetória da empresa como o Código também, bem ou mal, é um grupo bem material aí do podcast, o quanto isso também nos salvou em tempos de pandemia, em tempos de transição, porque, quando você tem um portfólio que está sendo construído um pouquinho em pouquinho, um pouquinho reduzido, com, com, com as movimentos conhecidas, rótulos ainda exclusivos, enfim, você vai vender isso como? Você vai vender isso conversando, explicando, e, é quase um trabalho de convencimento na venda, né, mas é um trabalho de convencimento com conhecimento, com propriedade, para as pessoas se realmente se interessarem pelo vinho e se interessarem pelo novo. Então, é o fato da gente contar com uma equipe totalmente formada, todos nós somos especialistas em vinho, somos mereços e tudo mais, isso foi o que nos proporcionou esse momento, esse movimento de venda constante entre altos e baixos, entre os diferentes contextos, porque a gente realmente tinha um argumento de venda que não era simplesmente venda, nós não somos vendedores, nós somos especialistas em vinho, a gente está aqui para explicar exatamente o porquê. A lábia tem limite, né, mas vendedor, ele acha que quando falta conhecimento, ele vai até um certo ponto, então, se você oferece um vinho para o cliente e não entrega o que você vendeu, ele vai comprar um vinho só e não vai poupar. E se você surpreende o cliente, ah, eu quero comprar isso, mas que tal hoje você provar isso? Eu tenho certeza que vai te surpreender, né, então, eu acho que o vendedor tem que ter um conhecimento por trás, para que ele entregue uma experiência maior para o cliente, não só aquela questão, ah, eu quero um Malbec, ah, mas se você me comprou um Malbec, ó, vem que tal provar uma uva nova, né, exatamente, então, assim, essa questão do conhecimento, ela nos mantém, também. E valorizar também, né, Nath? Eu acho que tem que valorizar o profissional. Com certeza, não, e eu acho que esse, desculpa, é que a gente está com um atrasinho na nossa gravação, então, às vezes, eu acho que vocês já pararam, eu estou falando e parece pessoas que estão achando que eu estou atravessando a conversa, fiquem tranquilos, tá, é só um atraso na internet, não me xinguem, eu estou atravessando elas porque aqui a minha imagem deu uma travadinha, mas o que eu ia dizer que eu acho que é muito interessante e que, às vezes, a gente, e quando eu falo a gente, é, mais uma vez, eu estou falando com vocês que são uma importadora e loja de vinhos, mas o assunto é mercado, é difícil, às vezes, a gente enxergar o quanto é importante essa formação de toda a equipe, mas ela, quando a gente olha de fora, a gente consegue entender que quando todo mundo está alinhado no assunto, existe, é mais fácil, o marketing não é só marketing, a venda não é só venda, está tudo, está tudo bem integrado, então é uma coisa assim, se precisar que uma pessoa saia lá do escritório e vá para o salão ali vender o vinho, ele vai saber, e isso, e isso reflete, porque se a tua equipe vende muito bem no salão, mas o teu marketing não é tanto do vinho, é mais do marketing, a conversa que vai para a rua de marketing não é a mesma que acontece dentro da empresa, então é muito interessante que todo mundo tenha formação, mesmo quem não está para que fique alinhado, não é só o que vocês pensam, mas é que uma coisa é o que a gente espera que a nossa empresa transmita para o consumidor e outra coisa é que ela transmite de fato, e às vezes a gente fica na nossa cabeça com, eu quero que transmita isso, mas não está passando, e quando está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem conhecimento, e aí você falou, ah, eu não sou uma especialista em vinho, mas eu tenho uma equipe que é, o importante de um empresário é, ele não precisa ser especialista em tudo, ele só tem que saber quem contratar, eu sempre falo isso, ele tem que saber, o ideal é que ele contrate quem saiba mais que ele, que aí a empresa anda, então isso é muito legal, assim, e olhando de fora a gente consegue ver como as coisas se conectam quando está todo mundo especialista, não é assim, cada um foca na sua área e não sabe da área do outro, isso é muito interessante em ver como funciona esse processo, né? Nati, a gente tem a compraria, né? O espaço da compraria aqui na loja que você conheceu, e para isso a gente precisa de pessoas ensinando sobre o vinho, mas ensinando de uma forma eficaz, eficiente, e a loja é acessível, é isso mesmo, a acessibilidade ao conhecimento, porque a gente, o Brasil tem, vamos dizer que agora o brasileiro está conhecendo sobre o vinho, né? Na Europa, ruim é alimento, aqui ainda não é, mas a gente, a gente está caminhando, e a loja respira tanto informação que hoje eu estava conversando com a Maria, a Raiane, que acabou de entrar, ela entrou no Natal, e a gente estava preocupada com o volume de vendas, e a gente não queria deixar o cliente esperando, então eu vou deixar, vamos contratar alguém para embalar, para fazer as embalagens bonitas, e para não perder a qualidade, a Raiane já está falando sobre o vinho, ela já entrou em dezembro, e os tantos que eu estava, eu já estou aprendendo, agora mesmo eu vou ser uma vendedora, então isso é legal, sabe? Isso é gratificante para todo mundo. E é para ver como isso motiva o outro, porque eu tenho certeza que ela entrou agora para fazer a embalagem, ninguém estava querendo que ela cresse uma conhecedora de vinhos, mas quando ela olha ao redor e vê que todo mundo ao redor dela, mesmo que não fala de vinho, sabe de vinho, você acaba querendo saber também, para você não ficar para trás, então isso é muito legal, porque motiva a equipe sem precisar motivar, os outros se automotivam simplesmente por terem esse conhecimento, isso é muito legal, vira um ciclo de muito conhecimento. Agora, temos um problema, quando você traz vinhos diferentes, vinhos interessantes, que você precisa, como você falou, você precisa vender aquilo, e vender aquilo, não é assim, ah, tu compra esse Malbec, é uma coisa que o pessoal não conhece, é uma coisa que é de região diferente, é uma coisa diferente, mas que vocês gostaram muito e acham que vale a pena trazer. Qual foi aquele vinho, mais assim, nossa, a gente trouxe isso, mas não vai, me arrependi, ninguém não vai vender, a pessoa não vai entender isso aqui, e surpreendeu, as pessoas, por mais estranho e diferente que fossem, as pessoas amaram e compraram a ideia com vocês, você lembra de algum rótulo que tenha batido isso, assim, muito estranho, e que o pessoal amou? Todos os vinhos que estão dentro da Libre, eu sou apaixonada por eles, não tem nenhum vinho que está aqui, que eu falei, esse vinho não vai vender, então, para ele entrar na loja, eu tenho que me apaixonar e falar, vai vender, então, é uma pergunta difícil, um vinho que eu vou falar um pouquinho diferente da sua pergunta, mas talvez responda de alguma forma, você está aí, Nath, porque eu congelou? Estou, estou aqui, estou aqui, então, o vinho verde, atlântico, tinto, eu me apaixonei por esse vinho, quem me apresentou foi o Márcio Lopes, o próprio Márcio Lopes, lá, na adega dele, e eu me apaixonei pelo vinho, e eu falei, esse vinho vai vender demais, o Gustavo, o Patrício, é um vinho diferente, vamos, será que ele não pode levar um pallet, que eu tenho certeza, que o vinho é maravilhoso, e ele vai vender. Aliás, esse vinho, especificamente, o vinho verde tinto do Márcio Lopes, é uma coisa de louco, e é o tipo de vinho que precisa que alguém te venda, porque, o que a gente aprende em sala de aula sobre vinho verde tinto? Rústico, arranca o esmalte do dente quando a gente toma, é muito difícil, meu Deus, e esse vinho, ele é uma delicadeza, ele é uma, eu sempre, eu gosto de explicar, gente, isso aqui é jurrá, vocês estão tomando um vinho tinto do jurrá, só que ele foi feito em vinhos verdes, e é isso, tentem pensar assim, porque ele é muito diferente, ele é muito especial, e é o tipo de vinho que se, se alguém te falar, esse vinho verde tinto, você não vai dar muito valor, agora, quando você prova, e isso é muito legal, e não tem como só botar um vinho desses numa prateleira e esperar que ele se venda sozinho, tem que ter alguém ali e dizer, você gosta disso? Acho que você vai precisar provar isso, você gosta de pinot, você gosta de vinho delicado, vamos provar esse? É o tipo de coisa que se não tem uma equipe especializada, você não consegue vender para um cliente que não conhece, só para o cliente que é mais, ah, ele conhece Márcio Lopes, aí ele já sabe que vai ser bom, mas se não tem conhecimento, precisa de uma equipe ali para dizer, talvez se você goste disso, vai gostar daquilo, e eu acho que esse atendimento meio curadoria de gosto pessoal do cliente, o cliente que é Malbec super alcoólico, vocês não têm, mas vocês podem achar pelo gosto pessoal dele e indicar uma coisa para ele, e esse é o tipo de coisa que tem que ter conhecimento em vinho para conseguir fazer, então isso é muito legal, essa questão de o que trazemos e como a equipe que temos, porque também tem que bater, o que a gente está vendendo é a equipe, o que a equipe gosta, porque a equipe também tem que gostar dos vinhos que vocês têm. Sim, é, meu pessoal aqui é apaixonado por diversidades, sabe, então, e Nath, uma coisa importante, aí falando de negócios, não adianta você trazer um vinho desse e não investir em marketing e em degustação, que é o que você falou, eu vou te oferecer o vinho, eu vou te vender, mas eu posso degustar, porque, ok, você está me vendendo ali, mas eu queria provar, porque não é um vinho alta gama, né, então, tem que ter esse investimento em marketing e tem que ter esse investimento em degustações, em provas, né, trazer outros profissionais para provar, isso é muito importante também. Exatamente, isso acaba reforçando essa questão, justamente, do conceito de você ter pessoas, assim, a gente fala que, como a gente é especialista em vinho, a gente entende de vinho, mas somos eternos estudantes, a gente está sempre aprendendo, a gente, nós mesmos que trabalhamos aqui, somos muito curiosos, e isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento, ter essa curiosidade, porque, quando vem essas novidades, quando a gente se depara com esses produtores, com vinhos diferentes, com vinhos fora da curva, isso, na verdade, não chega para a gente como um fator de susto, um fator de medo, na verdade, chega com um fator de incentivo, olha só que legal, mais uma coisa diferente para a gente trabalhar, bora. E aí, o fato de a gente ter especiado esses vinhos em todas as áreas, por exemplo, eu faço venda ou trade, mas eu também estou no marketing, por quê? Eu auxilio o resto da equipe de marketing para eles poderem fazer um material publicitário que tenha conteúdo, que tenha um conteúdo correto, então, eu fico com essa parte. E aí, os meninos que vendem, que estão no dia a dia em contato com o cliente, com o consumidor final, sempre escutam, mas eu queria esse vinho, vocês não têm esse vinho ainda? E aí, chega o feedback para a gente, olha, talvez isso seja uma lacuna no portfólio, vamos olhar, vamos correr atrás. Então, é o fato de a gente ter esse conhecimento, de ter esse time que está muito bem integrado em todas as áreas, que faz esse trabalho justamente para isso acontecer, né? Sair a fala, a comunicação de um lado, e essa comunicação se consolidar na venda quando chega diretamente ao consumidor final, ao restaurante, enfim. E a gente fala, né? Nós não somos vendedores, nós somos especialistas, antes de qualquer coisa, e curiosos, e apaixonados, e amantes de vinho. Eles são tão apaixonados, Nath, que eu não consigo entender qual vinho que eles não gostam. Hora que eu pergunto, mas eu estou em dúvida, você gostou realmente desse vinho? E aí, Pat, você é um vinho brincalhão, aí eu não sei que não é o preferido, mas que ele toma e gosta, entendeu? A gente costuma falar assim, que todas as vezes, quando as pessoas pedem uma opinião por a gente, uma opinião pessoal de um vinho pra gente aqui, quando a gente, né, tá vendendo, então entre nós mesmos, as nossas falas começam com assim, então, então, aí vai do lado, depois vai pro lado, depois falta coisa, né? Tem que olhar os dois lados, olha, então, esse vinho aqui, ele tem essa proposta assim, diferente, pessoalmente, talvez não é o meu preferido, mas você tem que valorizar, porque, poxa, esse produto fez aqui nesse lugar, a diversidade que ele passou, vamos valorizar isso daqui, enfim. Então, é sempre, o técnico anda com o pessoal aqui, anda muito lado a lado, muito mal cuidado. A gente viaja aqui, todas as equipes, a equipe toda, cada um aí, mais focada numa hora, mas a gente sempre conversando pra fazer da empresa um sucesso, que graças a Deus aí tá, é o que a gente tá vivendo hoje, né, com a loja física, né, que diminui nessa história. E onde surgiu a ideia da loja física? Sempre passou pela cabeça de vocês isso? Ou foi uma necessidade mesmo? voltamos da pandemia, a gente tá sentindo, que o povo quer vir aqui, quer vir provar. Já tinha a ideia, veio o pós, como é que surgiu a ideia? É, desde a concepção da Liber, a gente queria uma loja, pra rua, né, só que com a questão da pandemia, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabia naquele momento, né, era um medo horroroso de, sei lá, amanhã eu posso pegar o Covid, o que é o Covid? então, a gente abriu a loja, como se fosse um escritório, bonita, mas, né, com o pé no chão, e quando acabou a pandemia, a gente, a gente já tava muito dentro do B2B, e agora, a gente precisa do B2C, o público ligava pra gente, eu queria ir aí na loja, degustar um vinho, a gente ficava assim, pô, mas a nossa loja é no escritório, é difícil de acesso, então, a gente queria essa loja, ela sempre ficava ali, né, nos perturbando a ideia de que, cadê a nossa loja física? E como o conceito da Liber era um conceito muito forte, a gente não podia ter só uma loja, a gente queria ter um espaço do vinho, e esse espaço do vinho, foi um super desafio, Nath, você viu aqui, é uma loja, que realmente traça uma experiência muito positiva, então... É que vocês foram ousados também, não foi uma lojinha pequena, assim, já abriu, é uma loja com um escritório, com um espaço de eventos, com cozinha atrás, com mais um depósito imenso, que parece um frigorífico de tão gelado atrás, e mais uma área aberta, e um pátio externo, gente, é um complexo do vinho quase, que vocês abriram. A gente brinca que o ser humano mais bem tratado, dentro da Liber, é o vinho que tá no depósito, porque ele tá sempre muito bem cuidado. Não ser vivo. Mas foi isso, a gente sempre teve essa ideia de uma loja, e a gente construiu um super espaço, onde a gente juntou toda... A gente tem um outro armazém, porque esse armazém que a gente tem aqui na Liber, que tava 80 mil garrafas, a gente tem um outro armazém que tava mais de 80 mil garrafas, acho que é até um pouco mais, mas hoje a gente tem 80 mil lá, porque não coube aqui, a gente começou a obra pra ter esse armazém, mas a obra demorou um ano e dois meses, e a gente teve que ter outro espaço. Mas foi isso, a gente sempre quis ter essa loja. E o espaço ficou lindo, eu mostrei pra todo mundo, eu fui na Liber, quem tá nos ouvindo aqui não acompanhou, eu fui pra Liber, fui pra BH. Pra quem não pegou ainda, na verdade, vamos só explicar, a loja física da Liber fica em BH, a gente não falou isso em nenhum momento aqui nesse episódio. Eu fui pra BH, pra inauguração da loja, foi um festival, teve programação todo dia, tinha produtor, tinha degustação, tinha um monte de coisa, teve brunch, café da manhã, enfim. Comi pão de queijo, até não aguentar mais. Mentira, eu continuo aguentando. Foi uma super inauguração, é uma loja muito legal mesmo, quem é de BH, vai na loja, a Liber tem as maquininhas pra provar vinhos ali, então tem alguns vinhos já na Zenomatics, pra vocês poderem provar em taço, que é muito legal, ajuda muito também a conhecer vinhos novos. Mas, eu quero fazer uma pergunta bem difícil pra vocês, que eu adoro torturar meus convidados, adoro. Eu quero que as duas, uma por vez, me diga, olha, essa pergunta é até tortura fazer uma pergunta dessa, um vinho da Liber, pode já estar desesperada, um vinho da Liber, não, não, eu vou explicar, não é o seu favorito nem nada, vamos lá, um vinho da Liber, cada uma, pra quem não conhece Liber, pra entender, o que que Liber traz, qual é o estilo de vinho que Liber gosta, qual é a essência da Liber, prove isso, não precisa ser o melhor, não precisa ser o mais barato, nem o mais caro, nem um vinho que represente, olha, isso aqui representa Liber, porque, enfim, pequeno produtor, porque é orgânico, porque tem isso, isso, um, vamos lá, dificuldades agora. Tá passando todos, eu tô com a lista do futebol, eu tô com a lista do futebol, eu tô com a minha presença, eu tô com meus olhos passando, tem esse, tem esse, tem esse, é complicado, a gente devia escrever no papelzinho, pra ver se a resposta ia ser a mesma. Boa, eu quero saber se a resposta é a mesma. pode, pode, e aí, é difícil pra mim, eu te falar isso aqui, todos os filhos estão lá em cima, se eles me escutarem, um vai ficar com o segundo o outro, e cada vinícola que tem aqui, tá dentro do nosso coração, você viu os produtores todos aqui, a gente, é como se fossem amigos nossos, relacionamento é, é muito, é exclusivo, então, eu vou falar de uma vinícola, que foi uma das primeiras vinícolas que a gente, a gente, iniciou o trabalho da Libem, né, e ela é muito forte, e cada vinho dela, não tem um vinho dela, que a gente não tome assim, nossa, esse vinho espetacular, mas essa vinícola é maravilhosa, que é a Mesão Veterinária, eu não sei se a Maria responde a mesma coisa, mas ela, ela tem muito a personalidade da Libem, ela é diferente, ela é inovadora, né, ela traz o novo, ela risca, né, e, ela brinca, inclusive, né, com os nomes, os nomes são, ela tem história, né, então, ela tem, cada rótulo da Mesão tem uma história pra contar, não que os outros não tenham, a gente não ficou ciúme, mas essa que foi uma das primeiras. E não, e me parece, me parece bem adequado, na verdade, porque, repassando aqui, tudo que eu já provei deles, é uma coisa assim, tem um clássico com twist, porque são regiões clássicas, países clássicos, uvas diferentes, uva que não devia estar sendo plantada aqui, sendo plantada aqui, rótulos, brincalhões, e aí você pensa, ah, mas são vinhos indiais, você prova, é uma qualidade, é uma elegância, é um frescor, mas continua sendo brincalhão ao mesmo tempo, então, eu acho que tem, tem uma coisa muito, foi uma boa escolha, eu gostei dessa escolha. e ela tem que ser essência, e eu sempre busquei desse, que isso, trazer algo diferente, vinícolas boutique, exclusividade, né, e qualidade a um preço acessível, a linha da Mison, ela tem de entrada, até alta gama, e não é escandaloso, ele é acessível, então, não é a minha escolha, senão vão ficar com fome, mas é o que mais, é o que sim, a Libra iniciou, sabe, e é que exprime a essência da Libra. Então, é muito difícil trabalhar com uma pessoa, com quem a gente está sempre muito coordenada, porque ela tende a ter as mesmas respostas, que a gente daria, então vamos lá. É não, na verdade, é isso aí, eu sou obrigada a concordar com a parte, eu escolheria a Mison Ventenac, quanto vinícola, que representa a proposta, com seu equilíbrio, em sua essência, justamente por isso, é uma vinícola orgânica, é uma vinícola que agora, por exemplo, os vinhos vão ser em cápsula, justamente pensando no meio ambiente, é uma vinícola, que tem esses rótulos brincalhões, que pensa na questão, na demanda do novo mundo, uma vez que faz vários, vários vinhos varietais, embora tenha blend, mas faz vários vinhos varietais, mas no região, diferente que está crescendo, está começando a ser mais reconhecida agora, internacionalmente, na França, então assim, é uma vinícola que eu acho, que se eu for fazer um checklist dela, de todos os pontos dela, são todos os pontos do que a gente propõe, quanto conceito, de ser novo, de apostado, de ser diferente, de ser jovem, de ser fresco, de ser gastronômico, e aí vai. mas para dar uma resposta diferente, assim, eu acho que eu escolheria, vamos lá, eu vou dar uma resposta diferente, eu escolheria a Eretral Lerdelmas, que é da Espanha, que é da Ticolina Cataluña, na Plá de Blas, também, eu sou muito fã deles, na verdade, na verdade, a gente tem duas vinícolas, são duas vinícolas com nomes diferentes, mas fazem o mesmo impacto, com esse grupo, que é a Serra da Bela Cega, e a Eretral Lerdelmas, é o Lerdelmas, mas assim, são vinhos para mim, primeiro, também são vinhos orgânicos, eles têm essa proposta, eles têm uma proposta muito grande, de valorização de variedades autóctones, então, eles trabalham com variedades, se você não realmente, não for ali na região da Cataluña, a gente já não encontra muitos lugares, são vinhos dali, por exemplo, o vinho branco deles, leva água branca, água tinta, então, é quase um blanc de noir dali, então, eu acho que eles têm, eles têm uma proposta, eles fazem um vinho de altíssima qualidade, vinho muito fresco, muito ácido, mas assim, eu falo muito ácido, não que é uma acidez alta, uma acidez equilibrada, tá gente? Mas eu falo assim, são vinhos essencialmente gastronômicos, e eu gosto muito da ideia de que o vinho, ele tem que brilhar por si só, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser gostoso, mas ele também tem que trazer essa vontade de algo a mais para aquele momento, para aquela experiência, então, eu acho que eles trazem muito isso, é uma propriedade extremamente antiga, que eles estão resgatando, estão resgatando pinheiro, estão resgatando variedade, estão fazendo vinhos de altíssima qualidade, equilibrados, frescos, numa região, a Cataluña, a gente sabe que ela tem a tradição dela, vinícola aí, mas às vezes as pessoas não valorizam tanto, e quando fala de Espanha, de Cataluña, eles falam que tocava e tal, tudo mais, esquecem dos princípios, dos princípios, então, eu acho que também, dentro dessa proposta do novo, do diferente, eu acho que eles também fazem, quase todos os cheques da Maison Ventenac, eles também estão bem alinhados com essa questão, com essa proposta do conceito livre do novo, do diferente, do que tem qualidade, do que é gastronômico, orgânico também, eu acho muito legal, porque assim, Natália me encheu de orgulho, porque essa vinícola, foi onde a Liber começou, eu fiz uma viagem, e aí foi para a logística, e a gente terminou nessa vinícola, e conhecendo os vinhos, fazendo uma super degustação, e um dos filhos, do dono da vinícola, ele me procurou, eu preciso levar meu vinho para o Brasil, eu falei, nossa, seria um prazer eu levá-lo, e brincando com essa história toda, eu cheguei no Brasil, e falei, a gente precisa importar a vinho, e foi a primeira vinícola, que a gente fechou a parceria, foi uma escolha minha, única, não é, Marília? E eu tenho certeza, que esse vinho é maravilhoso, e a gente precisa trazer esse vinho, então, foi, acho que uma única vinícola aqui, uma das únicas vinícolas, que eu escolhi sozinha, o portfólio, e já trouxe o vinho, sem ninguém, nem o profissional, proibar, então, eu fico muito orgulhosa, de escutar isso, e ter uma comprovação, acho que a minha escolha foi, valeu a pena. Nossa, eu gosto demais, pessoalmente, eu acho que, tecnicamente falando, também, atesto, e a qualidade deles, e mais, eu venho, eu venho, a conversa rola aqui, tá, tá, tá alinhado, não, eu venho trabalhando com vocês, há um ano, e provando de tudo, isso é muito legal, assim, pra quem tá nos ouvindo, tem uma parceria com a Liber, que funciona muito bem, que a Liber me deixa super à vontade, pra escolher os vinhos, se eu quero trabalhar, que eu quero falar, e isso, obviamente, me dá mais vontade de falar, e mais vontade de escolher, e me faz fazer, um trabalho mais legal ainda, e, eu tive, obviamente, a possibilidade de conhecer, muitas dessas vinícolas, e eu concordo super com as duas, que vocês falaram, e eu vou trazer uma também, então, já que eu sou entrevistadora, porém, gosto de responder perguntas, desde a época do colégio, quando eu respondia questionário, no caderninho, pensando, então, pra seguir, é que isso é muito doido, né, isso me faz ver como a Liber tem, uma assinatura bem definida, porque, o que vocês falaram, das duas vinícolas, faz todo sentido, e é muito incomum entre as duas, e aqui eu vou falar também, pra mim, faz muito sentido com essas, e eu acho que isso mostra, uma linha de raciocínio, muito bem feita no portfólio, que é a fatoria de Fibiano, que é uma vinícola da Toscana, na Itália, região que a gente conhece, por quê? Sandiovese, só se produz Sandiovese, só se ouve falar em Chianti Brunello, e é só isso, basicamente, e a gente tá falando de um produtor, que tá resgatando variedades, que eu nunca tinha ouvido falar, na minha vida, e eu sou uma pessoa, muito curiosa, que pesquisa, que adora saber, de variedade desconhecida, e eu provei vinhos de variedades, que eu nunca tinha ouvido falar, na minha vida, e isso é muito legal, e é um resgate de variedades locais, um pequeno produtor, variedades, tem um estilo de Toscana mesmo, mas ao mesmo tempo, muito próprio dele, com variedades muito próprias deles, e eu acho muito legal, porque todos eles, agora pensando, todos eles têm isso em comum, né? É um pouco de tradição, mas fugindo da tradição, é aquela coisa bem tradicional, mas ao mesmo tempo, uma variedade diferente, que ninguém faz, ou é um rótulo diferente, ou uma técnica diferente, e tem uma linha de raciocínio muito boa. O Etna é lindo, é porque o Etna é esse primíssimo, que você está falando. O Etna! Exatamente. Então, assim, isso é muito legal. Ah, não, mas eu dei esse spoiler já lá em dezembro, porque eu postei um monte esse Etna aí, que a gente estava degustando já, antes dele chegar. Mas é... Isso é muito legal, porque, assim, eu consigo identificar produtos diferentes, então, assim, variedade diferente, estilo diferente, ou, assim, região que faz uma coisa muito tradicional, o produtor faz com a mesma variedade, com a mesma... Na mesma região, uma coisa muito fora do tradicional, então, assim, sempre tem um twist nesses produtores que vocês trabalham, isso é muito legal. Tem essa valorização do que é diferente, do que é local, do que é antigo, do que é, sabe, que não é tão padronizado. Tem muita... A questão da valorização do produto orgânico, no caso, a Fatoria de Fibiano também é um produtor orgânico. Então, assim, agora, ouvindo as duas falarem sobre os vinícolos, e eu mesma me ouvindo falar, tem uma linha muito clara, na verdade, dentro do portfólio da Libra, isso é muito legal. E eu indico, e é muito bom, porque eu consigo saber certinho para quem eu indico cada coisa. Eu tenho um amigo que ele é apaixonado por Itália, mas, assim, apaixonado num nível que... Ele deve ter 400 garrafas de vinho em casa, ele não trabalha com vinho. Deve ter 400 garrafas de vinho em casa, 380 a travesseira Itália, e 20 do resto do mundo, assim. E foi uma das primeiras pessoas para quem eu indiquei a Fatoria. Eu disse, cara, olha, eu tenho certeza que você não conhece a uva, eu tenho certeza que você nunca provou isso aqui. É toscana, mas eu ponho a minha mão no fogo que você nunca provou essas variedades. E aí, óbvio, a pessoa já se apaixona, já brilha o olho na hora. Então, é muito legal. Assim, eu vejo uma linha muito clara nos produtos. O que é legal porque a gente já sabe o que esperar do que vem pela frente também. Entendendo o raciocínio da Libra. Bom, e aí? Bom, vocês sobreviveram à pandemia, abriram uma loja física, aumentaram o portfólio. Quais são os próximos passos para a Libra? Onde é que a Libra quer ir? O que a Libra quer fazer? Onde a Libra quer chegar? Então, Nath, a gente está com uma chegada bem agressiva, né? Porque a gente precisa agora consolidar a marca, consolidar o espaço. agora, a partir de, depois do carnaval, né? O Brasil só funciona depois do carnaval, mas não é que isso não. A gente poderia fazer agora, mas a gente está todo mundo viajando. A gente vai começar a montar as confrarias, os cursos de vinho, né? Convidar as pessoas para virem montar as confrarias aqui no espaço da Libra, consolidar a loja, consolidar o espaço, a Piazza Toscana, né? Que é o espaço lindo que a gente tem. A gente quer muito trazer pequenos produtores de queijo para a gente fazer a organização para os nossos vinhos, abrir um espaço para alguns outros produtos que combinem com o vinho, fazer algum tipo de evento, locais, né? Isso tem a ver com a loja, especificamente, o nosso portfólio. Ele ainda é pequeno, né? E a gente precisa preencher algumas lacunas do portfólio. Então, a gente está trazendo alguns grandes rótulos de Bordeaux agora, e a gente quer trazer outros grandes rótulos de alguns outros países. E é isso, né, Maria? Preencher essas lacunas do portfólio, trazer grandes rótulos. Grandes rótulos quer dizer não só alta gama, mas rótulos também que a gente, regiões não renomadas, isso, para que a gente possa caminhar o desconhecimento e trazer mais novidades e mais preciosidades. Eu acho, assim, que essa nova fase da Líber agora, a gente estava sempre, é como se a gente estivesse trocando o período com o Carlandano, devido ao contexto econômico, a situação. Então, assim, nós precisamos, então está, é pandemia, restaurantes e barras estão fechados, então a gente precisa construir um portfólio e fazer determinadas ações de marketing de vendas voltadas para o pessoal fixo. Ah, não, beleza, agora o mundo reabriu, então, espera aí, vamos adaptar, vamos vir para cá. E a gente estava sempre, entre aspas, apagando o fogo mediante o contexto e ia mudando. Agora não, agora a gente está consolidado, a gente está consolidado no sentido de que temos um e-commerce muito bonito, muito bacana, muito funcional, cheio de informações, temos uma equipe que está bem fechada, está coordenada, está construída, temos um espaço no ambiente, que, né, igual você mesmo mencionou, nós estamos aqui falando de 800 metros quadrados, 800 metros quadrados de pura acessibilidade, de pura conhecimento aqui, que é um lugar, é um espaço único, que é um lugar que a gente quer e que seja referência, e não só referência Belo Horizonte e Minas, A gente espera aí que a nossa loja, com o passar do tempo, que ela atinja aí realmente a renome como uma referência de um lugar, de um lugar que valoriza o vinho e de que valoriza o consumidor do vinho, o profissional do vinho, enfim. Então, agora a gente tem infraestrutura e a gente tem os instrumentos para, de fato, ir para esse caminho de consolidação da marca. E o bacana da LIBER, que eu acho que, assim, dá para concluir de certa forma todo o papo que a gente teve aqui, é que desde o começo, independente das dificuldades que a gente encontrou ali devido ao contexto econômico, pandemia e tudo mais, a LIBER sempre teve um conceito que a baseou. Esse conceito sempre norteia a gente. Então, assim, a gente tem aquela linha, aquele ponto focal ali, aquele propósito que a gente segue e aí todas as atitudes que a gente vai tomando ao longo disso é em função de alimentar esse propósito, alimentar esse conceito. Então, assim, todas as nossas importações, as vinícolas que a gente representa, igual você falou, não importa se é alta, se não é alta, enfim, tem um conceito que ele traz, seja da questão da qualidade, da técnica, do justo, aquele vinho, aquele vinho, ele tem que ter um preço que corresponde à qualidade que ele traz. Então, assim, a gente tem todo um conceito muito amarrado que isso nos norteia. Então, a hora agora, já que temos infraestrutura, temos a nossa base, é justamente tomar as atitudes para consolidar a nossa marco porque, assim, às vezes a gente fica a gente mesmo aqui dentro e fica ansioso, sabe? Por exemplo, a loja. A loja, como a Pátria comentou, foi um ano aí de obra, a gente ficou muito ansioso, queria ter um lugar para trabalhar rápido, mas aquela coisa, já que é para fazer, vamos fazer bem feito, porque isso aqui tem que ser duradouro, isso aqui tem que perdurar. O nosso conceito tem que perdurar, o nosso trabalho tem que perdurar, o nosso ambiente físico que é a nossa loja, ela tem que ser atualizada e ela tem que perdurar ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem essa maturidade, inclusive maturidade enquanto empresa e, assim, a parte da gestão daqui é muito bacana nisso, que todo mundo está no mesmo pé, está no mesmo passo e tem essa maturidade no sentido de que vamos dando um passo de cada vez, mas esse passo tem que ser sólido para construir uma história com coerência e uma história duradoura. Então, acho que tem muita coisa boa aí para ouvir e agora com toda essa base que a gente está investindo, vamos investir mais, claro, na parte do e-commerce, mais nas redes sociais, contra parcerias ótimas como esta com o Mami para poder ajudar a gente a espalhar mesmo, espalhar a nossa palavra, mas assim, espalhar o nosso propósito e falar dos nossos produtos e falar que tem sim alguns players aí no mercado que estão tentando construir uma história diferente, uma história baseada no novo, uma história com valor, com conhecimento, e aí de pouquinho em pouquinho a gente se consolidando, a gente conquista a nossa casa primeiro, o nosso jardim que é Minas, Belo Horizonte e Minas, mas a gente tem também planos, sempre estar expandindo e distribuir o nosso dinheiro no país afora, enfim, sem medo do plano ainda. É, o e-commerce faz parte disso, e é um dos maiores desafios, acho que todo um trabalho com o e-commerce sabe o quanto a logística é comprada. A nossa filosofia é entregar rapidamente o dinheiro na casa do cliente, mas ultimamente a gente tem alguns desafios com o logístico, então acho que esse é um ponto que a gente vai trabalhar bastante agora, que o vinho chegue rapidamente, para que a gente possa surpreender a cada passo da sua compra ali. Mas é sempre assim, não é? A gente precisa e quer. E à medida que a gente vai sobre o desafio novo, vai vivendo em rio, nossa, a gente não contava com essa, e agora, a corte a gente livre, é aquela coisa, né? A gente tem que estar se adaptando sempre, mas eu acho que o fio da miada aqui, digamos assim, que permeia isso tudo em todos os nossos planos, o que a gente tem hoje e os planos que a gente ameaça é exatamente essa questão da experiência, que também foi outra coisa que a pandemia trouxe. As pessoas não compram um produto só por comprar, elas não compram só por preço, elas não compram apenas por conveniência, elas compram pela forma como elas são atendidas, elas compram pela acessibilidade que elas têm àquele produto, àquela informação, a como eles são tratados, a que história que elas trazem aquilo ali e tudo mais. Então, assim, a gente fez tudo com muita consciência e a gente vai continuar fazendo tudo com muita consciência. E já que a gente está falando, então, de experiência, loja física, etc., para quem está em BH e quer conhecer vocês, qual é o endereço? Onde está a Liber? Ele fica na rua Major Lopes 613, no bairro São Pedro. Para quem está vindo na Senhora do Carmo, McDonald's, vira direita, vira direita. É isso, né, Mara? É isso. Estamos aqui no centro-sulgar. E para quem ainda não... E para quem ainda não está sabendo, todos os meses, desde dezembro, eu tenho uma seleção... O Mami tem, né? Mas sou eu que faço. Uma seleção de vinhos lá na Liber. E eu escolho, todo mês, cinco vinhos que eu gosto muito, que eu estou tomando muito naquele mês. E a Maria sabe como é que funciona isso, né, Maria? Que eu te incomodo. Eu digo assim, nossa, esse vinho vai ter que entrar na seleção porque eu estou viciada. O Thiago tomou inteiro e eu preciso de outra garrafa. Então, assim, vai ter que entrar na seleção. Acho que esse é estar viciada. O que eu estou tomando... Nossa, esse aqui eu estou escondido do Thiago. Só que o Vini, Vini Santiago, nosso amigo, ele viajou e ele estava fazendo uma série de vídeos na internet gravando sobre um espumante por dia, etc. E aí ele foi viajar ontem e trouxe dez garrafas de espumante aberto aqui para casa. Então, assim, o Thiago está bebendo esses para ele não... É assim que eu consigo fazer com que ele não beba o frente à corte. O frente à corte. Mas para quem ainda não está sabendo, todo mês eu escolho cinco vinhos que ficam em uma seleção lá na loja física e também no site da Liber. E não precisa ser bom, não precisa ser nada. Esses vinhos sempre estão com 20% de desconto. Então, assim, o que eu estou tomando mais... Eu vou sempre dar uma explicaçãozinha ali por que eu escolhi esses vinhos. Esse mês temos vinhos incríveis, inclusive esse aí que a Pátia acabou de mostrar que eu ando viciada, que é essa frente à corte linda e esse frente à corte ou espumante. Eu sempre... Por alguma razão, frente à corte, eu sempre falo no feminino e os outros espumantes todos no masculino. Preciso lembrar disso. Mas eu escolho, então, todo mês cinco vinhos que eu estou tomando mais naquele momento. A Liber me deixa, assim, super à vontade para escolher mesmo o que eu quero. Eu mando, a gente discute ali, mas eu sempre escolho os vinhos que eu quero. Então, é uma seleção muito 100% minha e esses vinhos, naquele mês, ficam sempre com desconto. Então, dêem uma olhada. Está na loja física, está no site e aí vocês podem dar uma lida, entender por que eu escolhi e ali tem umas dicas bacanas. Então, se vocês ainda não conheciam a Liber, através do Mami, conheçam agora e venham tomar comigo o que eu ando tomando nos últimos tempos. Inclusive, esse aí está aqui na minha geladeira. O Thiago está doido para abrir, eu estou doida para abrir, mas ele tomou tão rápido na primeira vez que, para quem não está sabendo, eu provei se vim a primeira vez em dezembro. E aí eu disse, janeiro ele vai estar na minha seleção, eu não quero nem saber. Eu sei que ele foi a vinícola do mês em dezembro, mas eu quero ele na minha seleção em janeiro. E eu fiquei apaixonada por ele. Então, funciona assim, a Liber me manda, eu me apaixono e digo, esse eu quero na minha seleção. Tem para conhecer a loja, quem é de BH. Dá para provar alguns rótulos lá na Enomatic mesmo, em Taça. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de muita coisa que estão por lá. Se precisarem de dicas de ajuda, eu estou aqui também porque eu conheço o portfólio muito bem. Então, é isso. Meninas, recados finais para quem está nos ouvindo? Convites, recados, desejos de Feliz Páscoa, não sei, com vocês. Nath, não, eu só queria complementar que você falou muito que a gente te deixa à vontade para escolher os vinhos. É claro, a gente te admira muito, por isso que a gente está junto e se a gente não te admirasse como profissional, a gente não teria te procurado. E nada mais justo do que você ter as suas escolhas. E a gente quer que você escolha o que você gosta aqui dentro, que aí é você. Então, obrigada pela parceria, muito obrigada por estar junto com a gente nesse momento tão importante, por ter vindo conhecer a loja. continuamos juntas e deixa o Thiago beber o vinho dele, depois você pede mais. Não, Deus, eu tomo uma sozinho. Não, chega, tem limite, ele está me olhando, está sentado, está sentado no sofá me olhando feio, só falta abrir a garrafa agora de abuso, sabe, na minha frente. Ele não ouviu o que você falou, porque eu estou de fone aqui, mas ele vai, ele vai ouvir quando eu estiver editando. Não foi ouvido, pode ser espinado. É, mas acho que na verdade é isso mesmo, Nath, agradecer sempre por estar prestigiando a gente pela parceria. O convite fica aí para as pessoas conhecerem um pouco mais a gente, tá? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, se alguém vier aqui e fizer alguma viagem, quiser provar um pouquinho da comida mineira e beber vinhos, vem aqui nos conhecer quando tiver a primeira oportunidade. Não podendo vir aqui, de qualquer forma, pode nos conhecer da mesma forma pelo e-commerce. Entre em contato com a gente, pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar, WhatsApp, pode mandar tudo, nós estamos todos aqui sempre a postos para atender vocês da melhor forma possível e apresentar um pouquinho do nosso mundinho, do mundinho do vinho que a gente tem aqui para todo mundo. Então, é só, como se a gente brinca muito aqui em Minas, é só dar o grito, dar o grito que a gente responde. E não mais é isso, obrigado pela oportunidade. E quem está nos ouvindo, aproveitem para seguir a Liber no Instagram, é arroba liberwinesbr e o site também, para conhecer o site, que é onde vocês precisam entrar para conhecer os vinhos, que é liberwines.com.br. Então, é isso, pessoal, eu adorei o papo com vocês, a gente se enrolou tanto para sair esse papo, mas é que tinha a obra, gente, eu não gosto nem de pensar em obra, não gosto nem de pensar, achei que eu fiquei ansiosa só de pensar em uma obra. Já passei por duas obras com meu marido e foram dois momentos de quase divórcio, obras. Então, assim, eu sei como é que é o caos disso. Agora, a gente finalmente conseguiu gravar esse episódio, fiquei muito feliz. E para todo mundo que está nos ouvindo, conheçam, descobram os vinhos da Liber, eu estou todo mês falando deles por aqui, dos meus favoritos, dos que eu gosto de fato, então, isso é muito bom, fico feliz com essa liberdade de poder falar exatamente o que eu quero, minha opinião sobre os vinhos que eu mais gosto. É isso, gente, espero que tenham gostado desse episódio, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo Bate Local. Um beijo e até a próxima.